Salve, salve galera, beleza? Prata Games Sem Limites na área com mais um vídeo e hoje eu vou estar aqui dando a minha opinião sobre o God of War e passando rodo em alguns comentários patéticos em alguns vídeos que o pessoal tem feito por aí falando do God of War, né? Parece que a galera começou a jogar videogame ontem e não tem um pingo de conhecimento histórico com relação a games, né? Ou se faz de burro pra chamar atenção, não sei o que é, mas vamos lá, né? Então, diante de todo esse rebuliço, notas baixas do Sea of Thieves aí, né? Galera chorando que a mídia só tava dando foco no God of War, né? O que eu acho normal, primeiro que a base do Playstation é o dobro maior que a do Xbox, segundo que é um jogo que tem mais de 10 anos, é uma franquia relativamente antiga, o God of War, né? Então é normal, né? Saiu uma gameplay, a Sony disponibilizou um vídeo ali de praticamente 15 minutos de gameplay, é natural que o pessoal esteja eufórico na internet falando direto de God of War, não diminuindo o jogo da Microsoft ali. Mas isso é natural, é natural. É a mesma coisa que a Sony simplesmente lançar uma IP nova, tá ali, todo mundo na expectativa, é o que é normal, né? A IP nova ali, todo mundo achando que possa ser de qualidade, e aí a Microsoft vai lá e pá, disponibiliza um vídeo de 15 minutos do Halo 6, Forza Horizon 4, seja lá Gears of O5, é natural que vai ter mais view, provavelmente, né? Pode ser que tenha mais view, um jogo antigo, mesmo a base dele sendo menor, mas é um blockbuster, são franquias antigas, enfim, o foco não é esse. O que acontece? A galera fica muito, né? Ah, e o God of War é cópia do The Last of Us, ah, e o God of War é cópia do High Sword of Rome. Porra, mano, não faz esse tipo de coisa, velho, não faz essa vergonha na internet, mano. Primeiro que já existe dezenas, dúzias, centenas de jogos que você tem o NPC te ajudando, seja se o jogo é em 3D, 2D, RPG, ação, aventura, survival, horror, entendeu? Se você pesquisar um pouquinho no Google, você não passa vergonha, cara. Para com essa mania de ficar olhando pra um jogo que tá sendo lançado, tipo o God of War mesmo, Ai, olha como é que ele é igual ao The Last of Us, olha, mas nesse outro jogo tinha... Para com essa porra, mano. Para com essa porra, espera a porra do jogo sair e joga o caralho do jogo, não fica deduzindo, olha, ele tem X golpe, será que vai ser maçante e não sei o que? Parece que a jogabilidade não é bem assim, parece que tá diferente dos outros. Porra, um era hack slash arcade e esse virou action hack slash RPG, velho, acabou, entendeu? Tá diferente, porra, para com essa porra de ficar comparando o God of War antigo com o God of War novo. E outra coisa, ai, copiou o Ryzen, irmão, você começou a jogar videogame em 2013, cara. É sério, Ryzen é parâmetro pra que tipo de jogo? Que me desculpe a galera do Xbox, irmão, que me desculpe, pode ser um bom jogo, eu nunca joguei não, mas ele é parâmetro pra que tipo de jogo? Que parâmetro o Ryzen tem? Ele é referência em quê? Em quê? Em quê? Que eu saiba, o pioneiro de todos esses estilos de jogos de escudo, espada, de você evoluir o personagem de combate corpo a corpo, de você dar parry e bater contra a taquia, o Zelda. Lá do Nintendo 64, o Ocarina. Depois veio o Demon's Souls, copiou o Dark Souls, e assim foi crescendo. É normal se existir inspiração, cara. Não existe um jogo, vocês têm que entender uma coisa, não existe um jogo que seja único, único do único. Aquele jogo vai ter sempre uma coisa que ele pegou um pouquinho de cada jogo, e vai incrementar, ele pode dar uma melhorada, assim como o Zelda, do Switch, do Nintendo Wii U, é um jogo de mundo aberto e tal, mas ele incrementou muitas coisas ali que não tinha nos outros jogos, e deu uma certa, podemos dizer, inovada, mas quantas outras coisas ele não copiou, isso é normal, cara. Isso é perfeitamente normal, entendeu? O que não é normal, é o pessoal, porra, babaca que fica, ai, olha só, copiou, porra, meu irmão, joga o jogo como único, não fica jogando o jogo comparando com outros, The Witcher, GTA, foda-se, porra. Cada jogo tem uma proposta, cada jogo é único, tem seu personagem, entendeu? Tem sua história, o jogo tem que ser jogado assim, cara. Não é ficar, porra, ai, não sei o que, olha como é que é assim. Porra, mano, pelo amor de Deus, cara. O cara falar que um jogo copia a Ryzen é porque você tem um... Desculpa, o jogo pode ser bom, mas não tem um mau gosto do caralho, meu irmão. E todo o seu conhecimento histórico é zero, entendeu? Porque Ryzen não é pioneiro nesse estilo de jogo, nesse gênero de combate com escudo e espada, ele não é referência, não é pioneiro em nada. Nada, 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 nada. Tudo que tem nele, se você olhar a gameplay dele, tudo que tem nele tem nos outros. Tem Dark Souls, Demon's Souls, Zelda, entendeu? Esses sim foram referências, são referências. Toda vez que você pega um jogo, onde tem um personagem com espada e escudo, com contra-ataque, você vai lembrar de Dark Souls. A pessoa que, porra, lembra de Ryzen... Desculpa, mais uma vez, pode ser um bom jogo. Mas pra mim não é pioneiro, não é referência pra nada, não. Não é referência pra nada, não. Entendeu? Então, galera, desculpa aí se eu me exaltei um pouco, mas você tá foda olhar essas porras na internet. Irrita, 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 irrita pra caralho. Entendeu? Não dá pra ficar olhando um bagulho desse e, porra, ficar quieto. É só nego passando vergonha, nego, porra. Não, porque o jogo copiou os caras sem noção nenhuma, cara. Sem noção nenhuma. Comparar God of War com uma franquia lá que nasceu em 2005. Entendeu? Lá em 2005, com o Ryzen que nasceu em 2013. Entendeu? Uma franquia totalmente antiga com uma nova aí, que não teve nem continuação ainda. Nem tem, nem tem, nem sabe, sei lá, quando que vai lançar um Rise 2. Talvez nunca. Entendeu? Comparar com o God of War, porra, né? Na moral, velho. Seriedade. Vocês que fazem isso aí, de ficar comparando o jogo com o outro, vocês são muito fracos, velho. Muito fracos mesmo. Muito fracos de argumento. Dá não, dá não. Vocês são fraquinhos demais. Galera, deixa no comentário o que vocês acharam dessa gameplay aí, do God of War. Deixa aí nos comentários, se vocês têm alguma crítica. Eu, particularmente, o que eu não tô meio grilado ainda, é quanto à dificuldade do jogo. O jogo não parece, não parece, eu não joguei. Então, pra mim, eu só acho, eu não tenho certeza. É diferente dos caras que afirmam, não, é isso. Eu só acho que o jogo possa estar fácil, ou o cara ali é muito habilidoso. O cara ali é muito habilidoso. Ele não deu chance pros inimigos, deu pra mim no momento certo. A gente não sabe em que dificuldade também ele tava jogando. Então, a gente não pode, né? A gente não pode simplesmente chegar e apontar o dedo. E falar, é assim, não. Eu só acho, eu só fiquei grilado com isso. De resto, eu não tenho nada que reclamar. Toda notícia que sai do God of War só tá me surpreendendo. A questão de você, pô, depois que zerar o jogo, você pode continuar vagando pelo mundo. Vagando ali pelo mundo, catando, se tiver que catar coletáveis, por exemplo. Entendeu? Ou seja, você não precisa, o jogo não acaba. Você continua ali no jogo. Eu achei isso muito foda. Achei isso muito foda. Como se fosse, tipo, a qualquer momento você pode unir o game mais. Tipo Dark Souls, Bloodborne, sabe? É isso aí, galera. Deixa aí nos comentários, valeu. Desculpa aí, mais uma vez. Eu fiquei exaltado aí, mas não deu não. Não deu pra controlar não. Falou, galera. Um forte abraço aí. Fica com Deus. Fui.